Come on, baby! Habaiana tem tempero no seu tabuleiro Habaiana, Habaiana tem tempero no seu tabuleiro Habaiana, 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 Habaiana Quero sentir teu cheiro, Habaiana Habaiana, Habaiana, Habaiana Habaiana, Habaiana, Habaiana Que maravilha! Sentir o tempero no seu tabuleiro de acarajé Eita Habaiana, é essa nega axé Que maravilha! Sentir o tempero no seu tabuleiro de acarajé Eita Habaiana, é essa nega axé Me pega essa baiana, baiana, me pega essa baiana, baiana, me pega essa baiana, essa danada, essa bombada me jogou na lama, baiana, me pega essa baiana, 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 essa danada, essa bombada me jogou na lama. A Baiana Quero sentir teu cheiro A Baiana A Baiana A Baiana Quero sentir teu cheiro Que maravilha sentir o tempero Do seu tabuleiro de acarajé Eita Baiana E essa nega axé Que maravilha sentir o tempero Do seu tabuleiro de acarajé Eita Baiana E essa nega axé Me pega essa Baiana Baiana Me pega essa Baiana Baiana Me pega essa Baiana Essa danada, essa malvada Me jogou na lamba Me pega essa Baiana Baiana Me pega essa Baiana Baiana Me pega essa Baiana Essa danada, essa malvada Me jogou na lamba Vamos, rapazinha Vamos, rapazinha Esse é o batom Eita Baiana Arceira Vamos, rapaziza